Sani cari veneti, você sabe falar vêneto ou sabe apenas falar italiano? É claro que eu estou aqui me reportando diretamente para aqueles que são descendentes de vênetos ou que tem alguma parte vêneta da família e que principalmente aqueles que se interessam pela história, a história inteira da Itália, mas principalmente a história do vêneto, aquelas pessoas que se consideram de alguma forma vênetos. Eu estou falando diretamente com você porque se você só fala italiano, isso já foi mencionado um milhão de vezes aqui no canal, se você só fala italiano, não fala vêneto, você não é vêneto. E não é vêneto só para mim, você não é vêneto para as pessoas de lá e muito menos também para o governo. Sim, exatamente, o governo do vêneto tem regras, tem leis na verdade que definem a língua vêneta como o patrimônio histórico, a identidade nacional, digamos assim, a identidade dos vênetos, do povo vêneto. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou mostrar para vocês a lei certinha, direitinho, que está ali escrito a tutela e fala que sim, vêneto é uma língua, é a língua vêneta, a língua dos vênetos e que é a nossa única identidade, a identidade do povo vêneto. Portanto, é muito importante para você, se você não só se você quer morar lá, mas se você tem um sentimento afetivo, se você realmente se considera descendente de vênetos, você é um próprio vêneto e quer preservar a sua cultura e muito mais passar para os seus filhos, assim como acontece comigo, eu quero passar isso para diante, para aqueles que venham a descender de mim tenham alguma cultura diferente de muitas pessoas nesse país ou em vários outros países que hoje em dia já é um fenômeno meio global, assim as pessoas não têm cultura, é uma coisa, é uma massa, uma massa densa que não dá mais para saber quem é quem. Você precisa realmente se aprofundar um pouco mais, porque ficar nesse discurso aí de pizza e tarantela não vai dar em nada. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você faça isso, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações para ir recebendo o conteúdo aí no seu celular e também no computador. E claro, curte o vídeo para chegar a mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto e é óbvio, deixe o seu comentário. Você sabe falar só italiano, mas você conhece a sua origem? A sua origem é de onde? A sua origem é da Toscana? Se for da Toscana, está tudo ok, né? Porque o italiano, ele é assim ali da família, das variações, na verdade, de Toscano, porque língua só ali é só o Toscano, depois tem as variações. O italiano, sim, é uma variação de Toscano, não quer dizer que ele é uma língua separada do Toscano, ele tem influências de outras línguas, mas o substrato dele é o Toscano. Não pode dizer que é uma língua nova, é o próprio substrato, é diferente, mas é uma variação. Uma variação de Toscano que, como muitas outras línguas do mundo, como quase todas, na verdade, todas as línguas do mundo, pegou influências de várias outras línguas, alguma coisinha aqui, outra lá, como da própria língua vêneta. Também tem no italiano alguma coisinha ali que ele pegou da língua vêneta e de várias outras línguas. Deixa aí nos comentários, você gostaria de aprender a outra língua, seja o vêneto, sei lá, o lombardo, o siciliano, o calabres, você gostaria de aprender? Se gostaria de aprender, deixa aqui nos comentários o porquê, e se não gostaria também, deixa nos comentários o porquê você não gostaria de aprender, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, eu deixo aí algumas coisas importantes, principalmente para aquelas pessoas que são descendentes de vênetos. Nós temos aqui para vender o Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta. São Marcos era e é até hoje o patrono dos vênetos e foi o grande patrono da Sereníssima República de Veneza. Sereníssima República de Veneza era a república dos vênetos, a república que perdurou aí por mais de mil e cem anos antes das invasões, né? E depois da anexação dos territórios do vêneto pelo reino da Itália. Então nós temos o Evangelho de São Marcos traduzido em vêneto, é um livro bilíngue vêneto e português. Temos as bandeiras do vêneto, seis modelos para você escolher. Também temos o calendário em língua vêneta, cheio de provérbios aí em língua vêneta. Esse calendário, assim como as bandeiras, vem lá diretamente da região do vêneto. Para finalizar, também nós vamos ter as camisetas, as camisetas do vêneto. Tem aí três modelos, são camisetas que foram fabricadas pelo Lenguamare, e você tem aí a possibilidade de comprar essas camisetas, assim como a pesquisa do seu sobrenome. Fazemos, realizamos vídeos de pesquisa, pesquisa do seu sobrenome, e depois a gente apresenta isso num vídeo. Nós temos vários vídeos aqui no canal apresentando o sobrenome das famílias, não só sobrenomes vênetos. Aqui no contexto histórico, linguístico, a gente só fala sobre os vênetos, mas lá no sobrenome das famílias a gente já expandiu isso. Tem uma categoria que é apenas os sobrenomes vênetos, e daí tem uma outra playlist lá que são outros sobrenomes. Pode ser sobrenome, enfim, português, espanhol, todos os outros sobrenomes aí, a gente consegue fazer essa pesquisa e apresentar aqui também do seu progenutor, da sua história. E se você quer aí o reconhecimento da cidadania italiana, mas não só cidadania italiana, de outras cidadanias europeias, então eu indico pra você a Alma Cidadania. A Alma Cidadania é uma empresa, uma agência que trabalha aqui pertinho de mim, na Serra Gaúcha, e eles têm um trabalho super sério, já atenderam várias pessoas, e estão aí atendendo muitas pessoas que são meus alunos, ou pessoas que me seguem aqui no canal. Alma Cidadania faz um trabalho muito bom, belíssimo. Se você tiver alguma dificuldade, de repente, de achar o contato deles, pode escrever direto pra mim, eu deixo o meu número aqui na tela, e aí eu já faço aí, indico eles, já passo o contato e facilito a sua vida. Muito bem, vamos lá? Eu vou apresentar pra vocês aqui a lei que define o Vêneto, lá na região do Vêneto, como língua, língua vêneta, língua histórica, e que muito mais do que definir a língua como identidade, define ela como o bastião da autonomia da região do Vêneto, a autonomia dos Vênetos. A gente vai ler um pouquinho como tá a lei lá escrita no documento em italiano, a gente também traduz pro Vêneto, pra vocês verem como funciona o italiano e o Vêneto, até mesmo pra tirar aquelas dúvidas, né, de pessoas que, ah, mas é a mesma língua, ou é um dialeto, ou é isso, ou é aquilo. Não, o Vêneto não é dialeto, o Vêneto é uma outra língua que veio antes do italiano, ou seja, o Vêneto é uma outra língua, merece respeito, você não pode ficar chamando o dialeto, porque, como tá escrito aqui na própria lei, não é um dialeto, é a língua, a língua do povo Vêneto. E aí eu também faço a nossa tradução em português, pra que você, além de ter o conhecimento do que tá escrito, você também acaba conhecendo um pouco como funciona a lei, e, querendo ou não, né, as diretrizes pra gente parar de falar algumas besteiras, porque nem todos, né, mas tem pessoas aí que ficam falando umas besteiras aqui, a colar, principalmente aqui no canal, vem, ah, isso aí não é língua, isso aí é não sei o que, é um dialeto, é isso, é aquilo, e no final elas nem sabem, elas muito menos, às vezes elas sabem muito mal e porcamente falar o próprio italiano, e quem geral Vêneto ouvir uma coisinha, uma outra, olá, uma pessoa, um ignorante falando que era dialeto, então elas compram esse discurso e vomitam esse discurso pra tudo que é lado, e elas não sabem falar nada em Vêneto, nunca estudaram, e por conta disso também desconhecem aí o nosso patrimônio cultural e linguístico. Tutela, valorização e promoção do patrimônio linguístico e cultural Vêneto. Vamos lá pro Vêneto, como fica isso? Proteção em Porto, esparpainhar da reita linguística e cultural Vêneta. Proteção, valorização e promoção do patrimônio linguístico e cultural do Vêneto. Você já começa a ver aí que tem muita diferença entre as três línguas, o italiano, o Vêneto e o português. É essa a ordem que eu vou mostrando pra vocês, e vocês conseguem perceber que, claro, é óbvio, elas se conversam porque estão ali num contexto neolatino, todas elas têm o substrato que é a língua, o latim, mas tem uma grande variação entre as três línguas, e você não pode ficar falando que uma deriva da outra, que, enfim, o português é dialeto do italiano, o italiano é já letto do Vêneto, ou o Vêneto é já letto de ambas as línguas. Isso aqui seria uma burrice enorme quando você fala isso, você passa vergogna. Artículo I, finalidade. A região do Vêneto, em atuação do artículo 2 e 4 do Estatuto, favoriza a tutela e a valorização do patrimônio linguístico do Vêneto. Artículo I, para ora. A região do Vêneto, para desbrocar fora os artigos do E4 do Estatuto, a remédia em alta proteção e importo das línguistas do Vêneto. Artículo I, finalidade. A região do Vêneto, em aplicação dos artigos 2 e 4, ou 2 e 4 do Estatuto, promove a proteção e a valorização do patrimônio linguístico. E aqui também a gente já começa a ver bastante diferença, principalmente etimológica, palavras que vão mudando uma da outra. Artículo II, língua vêneta. Artículo II, língua vêneta. Artículo II, língua vêneta. As palavras específicas faladas e historicamente utilizadas no território vêneto e nos locais onde foram mantidas por comunidades que preservaram significativamente a mesma matriz constituem o vêneto ou língua vêneta. E aí vocês já conseguem ver que está no próprio Estatuto aqui, falando que o vêneto é uma língua, língua vêneto. Isso aqui é o Conselho Regional do Governo do Vêneto. Ou seja, se você vem aqui discutir no canal, é preciso que você também discuta isso com o próprio governo lá do Vêneto e entra, de repente, com uma ação contra o governo do Vêneto para dizer que irá empréstimo dar esse conceito. A região do Vêneto considera a tutela, a valorização e a promoção do patrimônio linguístico e cultural vêneto uma questão central para o desenvolvimento da autonomia regionale. A região do Vêneto considera a proteção, valorização e promoção do patrimônio linguístico e cultural vêneto uma questão central para o desenvolvimento da autonomia regional. Não adianta vocês quererem ser autônomos, vocês quererem liberdade ou vocês quererem uma prosperidade maior aqui com a própria autonomia que é algo legal lá e, na verdade, o Vêneto conseguiu a sua autonomia, a sua autonomia já está aprovada no Senado, mas não adianta você querer tudo isso se você não tem a sua própria base cultural, você não vive disso. É como dizia a minha mãe, saco vazio não para em pé, é preciso que tenha alguma coisa ali para você se manter, aquela coisa que mantém você é a sua cultura. A gente já vai passar direto para o artigo 5º porque os outros artigos falam sobre assuntos muito abertos. Artículo 5º, festa do povo vêneto, ao fim de favorire a conoscência da história do Vêneto, de valorizarne o patrimônio original linguístico, de ilustrarne os valores de cultura, de costume de civismo nel loro radicamento e na loro prospetiva, não que de far conoscere adequadamente o estatuto e o simbolo da região, é instituída a festa do povo vêneto. Essa recorre il 25 março, dia da fundação de Vênia. Artículo 5º, gansega do povo vêneto. Artículo 5º, festa do povo vêneto, com o objetivo de promover o conhecimento da história do vêneto, de valorizar o seu patrimônio linguístico original, de ilustrar os seus valores de cultura, costumes e cidadania nas suas raízes e nas suas perspectivas, bem como para divulgar adequadamente o estatuto e os símbolos da região, é instituída a festa do povo vêneto. Ocorre no dia 25 de março, dia da fundação de Veneza. E aí nós temos também a nossa festa, vocês podem ver, a festa que foi dedicada ao povo vêneto, e obviamente também para valorizar a língua vêneta assíma getúdo. L'Aggiunta regionale estabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare, ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovane generazione d'intesa cui competenti organi del Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado. E o consellero Reonaldriuiani, e o garangio assumi fisico interventi, voltai a desborcare e scranzarne para ori, em particolare intraidova nella generazione, e che gintra que i órgani del Stato, nelle scuole di tutti i grai. O Conselho Regional estabelece anualmente as intervenções destinadas a concretizar e ilustrar estes objetivos, nomeadamente junto das gerações mais jovens e em concertação com os órgãos competentes do Stato nas escolas de todos os níveis. Articolo VI Conoscenze e Diffusione del Patrimonio Linguistico Veneto Articolo VI Saver e Dilegamento da Reità Linguistica Veneta Articolo VI Conhecimento e Diffusione da Eranza Linguistica Veneta La Regione, al fine de favorire la conoscenza e la Diffusione del Patrimonio Linguistico Veneto, promuove Arrayon, cesto da esparpanhar o sabere e o dilagamento da Reità Linguistica Veneta Laga e Daffura Para promover o conhecimento e a Diffusione do Patrimonio Linguistico Veneto, a Regione promove La Conservazione, la Valorizzazione e la Trasmissione E l'embramire, l'importo e a Trasmissione Conservação, Valorizzação e Transmissão L'Informazione Jornalistica e Radio-Televisiva L'Informazione Gazettinistica e Radio-Televisiva Informação Jornalistica e Radio-Televisiva La Creazione Artística Il Crea Artistico Criação Artística L'Edizione e la Diffusione de Libri e Publicazioni La Tiradura e o Delagamento de Libri e Publicazioni A Edição e Divulgação de Livros e Publicações L'Organizzazione de Especifiche Sezioni nelle Biblioteche Pública de Ente Locale ou de Interesse Locale L'Engagamento da Sezioni Propria entre Biblioteche Pública de Ente Locale ou de Interesse Locale A Organizzação de Sezioni Especifiche em Bibliotecas Públicas de Autarquias ou de Interesse Local La Recerca El Esfronhamento Pesquisa Lo Esvolgimento e de Informazione in Lingua Veneta Ente Istituti e Associazioni Che Atuano Programmi ou Singole Iniziative Finalizate a Tali Obiettivi Possono Presentare Domande de Contributo Secondo Le Modalità Previste Dall'Articolo 12 I Comuni e I So Consorci e Comunità Montagnere Ente Istituti Associación Que Ele Getira Su Programmi Iniciativa Unile Que Ele Tiene Mente Este Voeiri e Pol Presentar la demanda luminaria del 6 de Prevedere Da El Artigo 12 Os Municípios e Seus Consorcios As Comunidades Serranas Os Organismos Institutos e Associações que Implementem Programas ou Iniciativas Individuais que Visem Estes Objetivos podem apresentar pedido de Contribuição de Acordo com os Procedimentos previstos no Artigo 12 E agora eu também passo para o final apenas mais um artigo porque tem vários outros mas os que mais interessam que a gente destacca aqui no vídeo são esses aqui Artigo 10 Grafia Veneta Unitaria Artigo 10 Grafia Veneta Unitaria Artigo 10 Grafia Veneta Unitaria Al fine de garantir una corretta definición de la grafia de la toponomística e de cualquier otro aspecto linguístico la Junta Regional se avale de una aposita comisión de expertos para valentiar un punto de esbrigo de la grafia de la toponomástica de cualquier trascera lingüística el Conselho Regional el fado para ordenar la paicaria comisión de parte para garantir una correta definición de ortografía de la toponímia y de cualquier otro aspecto linguístico el Conselho Regional dispone de una comisión especial de peritos eso mismo el Conselho Regional dispone de una comisión de peritos esta comisión de peritos está siempre ativa y en realidad es ella que va haciendo las reformas de la lengua véneta a lengua véneta ya pasó se no me engano por tres reformas una la en los años 70 a grafia no la lengua la en los años 70 después los años 90 y ahora los años 2000 fue aprovada a nueva grafia de lengua véneta en 2017 esta nueva grafia ya está circulando está ahí se produciendo los dicionarios con la nueva grafia y también los cursos con la nueva grafia y en realidad el curso de lengua véneta que yo leciono es justamente el curso autorizado con la grafia oficial aprovada por los peritos entonces si se tiene interés en aprender lengua véneta no deje de aprender porque yo ni siempre voy a estar aquí para aprender italiano hay un millón de escolas de italianos por ahí lengua véneta apenas conmigo entonces ya aproveita y haz el curso de lengua véneta yo siempre dejo aquí el link aquí abajo en la descripción del vídeo es importante es importante para você preservar a su cultura acima de todo la preservación de su cultura es muy importante entonces para aquellos que dicen que el véneto no es lengua no es nada no es eso ni aquello van a tener que brigar no conmigo pero con el el gobierno del véneto y con todas las personas que hacen parte del conselo regional del véneto y lembrese que es importante que usted fale véneto porque lo que te hace véneto es hablar véneto y no italiano fale véneto es obvio si usted quiere aprender o que sea aprender italiano no tiene problema ningún pero es importante usted saber véneto acima de todo espero que yo tenga trazido informaciónes relevantes para ustedes en este vídeo cualquier cosa deje aquí en los comentarios si sabe hablar véneto si sabe hablar la lengua realmente do seu ancestral si el seu ancestral era siciliano véneto lombardo calabres napolitano usted sabe hablar las lenguas que ellos hablaban porque no era italiano italiano es una lengua que el pessoal aprendeó después mucho después de la unificación después de nuestras inmigrações para acá el pessoal solo hablaba las lenguas de origen las sus verdaderas lenguas entonces deja aquí en los comentarios si sabe hablar alguna cosa além del propio italiano y nos vemos en el próximo vídeo chau chau estrucón